O sistema foi considerado um dos melhores sistemas tecnológicos de pagamento do ano, inclusive em outros países, que você vai conferir agora na reportagem. O acesso aos ônibus urbanos de Toledo será todo através do smartphone. O aplicativo promete mais agilidade, facilidade na recarga de créditos, liberação automática da catraca com o uso do celular e acesso totalmente offline, ou seja, sem precisar de internet. Estamos trabalhando nesse projeto há mais de três anos, ou seja, ela foi construída, levando em consideração todos os aspectos e a necessidade de ter essa aproximação com o cliente e as facilidades, de trazer mais facilidades. Hoje, os sistemas atuais de bilhetagem eletrônica foram desenvolvidos e pensados realmente na operação do sistema e não no cliente. A recarga poderá ser feita por boleto ou pix e o dinheiro cai na hora. Além de facilitar para quem usa o transporte todos os dias, também é uma boa para quem vem de fora. O passageiro que quer utilizar o transporte público e não quer fazer um cartão, e não tem esse tempo para isso, é só baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro dentro de casa, e ele já poderá utilizar o sistema de transportes aqui. O novo sistema será implantado no dia 21 de abril, e durante 15 dias, equipes serão direcionadas ao terminal urbano para fazerem a orientação dos usuários sobre o uso do aplicativo. A bilhetagem atual continua valendo, mas de acordo com a Sorriso, concessionária do transporte, a migração deve ser gradativa, e esperam uma adesão de 50% dos usuários nos primeiros meses. Essa transição, migração de um sistema para outro, de forma bem automática, o passageiro não vai precisar fazer nada, simplesmente quando tivermos a virada chave, o passageiro vai encostar o cartão no validador, do ônibus o validador já vai fazer esse reconhecimento, vai fazer toda essa transição de forma automática, não vai precisar ter nenhuma preocupação de ter que se deslocar ou fazer algum outro cartão nesse sentido. Esta é uma parceria entre a Sorriso e a Paz, mas o sistema deve continuar mesmo se futuramente outra empresa assumir a concessão. A nova empresa que vier para cá, se vier uma nova empresa, ela vai estar preocupada também com o sistema de pagamento, arrecadação. Entendendo que o nosso sistema já é um sistema que já funciona dentro da cidade, que já está todo mundo utilizando, independente de ser o cartão ou o aplicativo, nós entendemos que seja muito mais fácil eles optarem por uma ferramenta nossa para dar continuidade, mas existem várias ferramentas no mercado e ele pode escolher por qualquer uma delas, fica a critério dessa nova empresa, se vier uma nova empresa, escolher a sua tecnologia de melhor sinergia, mas pode continuar utilizando sem problema nenhum. Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Beto Lunit anunciou também ter enviado à Câmara de Vereadores um projeto de isenção da passagem para estudantes e a redução da tarifa gradativamente, até que o valor chegue a R$ 2,00. Para isso, o município, que já garante um aporte de meio milhão de reais, passará a subsidiar cerca de R$ 800 mil. Essa questão do dinheiro é aquela máxima popular, não tem jantar de graça. Se tem preço baixo, alguém tem que suprir esse custo. O município tem, já tem um estudo, porque governar é fazer escolhas. E nós entendemos que a mobilidade urbana, através de um transporte público de qualidade, com preço reduzido, faz com que as pessoas migrem do seu veículo particular para dentro do transporte público. Sempre, desde que tenha qualidade e tenha os serviços que o usuário tem expectativa. É isso mesmo, são pontos importantíssimos que não são discutíveis.